Por sob a pedra que outros rejeitaram, a igreja de Jesus se levantou E as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se este a tua noiva a liberdade Vem ser do inimigo, ao dar-te altivo, a salvação mandaste proclamar A igreja de Jesus tão gloriosa, da qual Deus é um sábio construtor Firmada tens com as bases poderosas, na rocha eterna Cristo salvador Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se este a tua noiva a liberdade Vem ser do inimigo, ao dar-te altivo, a salvação mandaste proclamar E deste fundamento inabalável, triunfa em marcha a igreja de Jesus Falando do poder incomparável, do sangue que vertido foi na cruz Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se este a tua noiva a liberdade Vem ser do inimigo, ao dar-te altivo, a salvação mandaste proclamar Amém?